Música 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 Espera, não vai embora Todos cada tempo chegar É hoje, chegou a hora Música 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 Nossa era que sempre a bênção levar Foi frio, foi frio e a gravação é seu A glória de Deus invadiu o lugar E nem aquele povo ali permaneceu Em outras línguas pode falar Vai a pena esperar, vai a pena esperar A promessa de Deus, vai a pena esperar O momento do Senhor Quando Deus te falar e topar e topir Porque quando Ele vai, Ele pode cumprir O Espírito Santo aqui já chegou Já cumpriu a promessa e Deus já mandou Com a nuvem de glória pra anunciar E chegou que tem noche aqui neste lugar Vai a pena esperar, vai a pena esperar Vai a pena esperar a promessa de Deus Vai a pena esperar a promessa de Deus Vai a pena esperar o momento do Senhor Quando Deus te falar e topar e topir Porque quando Ele vai, Ele pode cumprir O Espírito Santo aqui já chegou Já cumprir a promessa e Deus já mandou Uma nuvem de glória pra anunciar E chegou que tem noche aqui neste lugar E tem noche aqui neste lugar E tem noche aqui neste lugar Mostra de Deus E tem noche aqui Tchau, 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 tchau.